É a mesma aragem que levanta as folhas A mesma paisagem da minha janela E os muros caiados, os motores ao longe E o machado, os ponteiros Seria tudo a mesma essência Não fosse o vão de uma ausência E o vácuo que ela fez Seria tudo a mesma essência Não fosse o vão de uma ausência E o vácuo que ela fez Existe, no entanto, um bálsamo divino Que seca o meu pranto e amortece a dor Eis que apenas dorme para logo despertar Quando enfim Cristo chama Para levar a sua cidade Para conceder a eternidade Todos juntos outra vez Bem-aventurados todos Que desde agora e até o fim Dorme no Senhor Suas obras vão com eles Sua coroa está guardada Será o fim de toda dor O fim de toda dor Bem-aventurados todos Que dormem no Senhor Os que morreram na esperança Da volta de Jesus Receberão a boa herança Partilharão de sua luz E nós os que ficamos Confirmemos nossa fé Pois Cristo é garantia O reencontro certo é Bem-aventurados todos Que desde agora e até o fim Dorme no Senhor Suas obras vão com eles Sua coroa está guardada Será o fim de toda dor O fim de toda dor Bem-aventurados todos Que dormem no Senhor Amém 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 Amém